Pasticas! Olha que coisa mais linda! É isso que eu ia te falar, a gente vai pra um Halloween, o que que eu falei? Tá, 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 você tem que ter caveira mexicana. Não tem que falar nada disso, Bob, isso é segredo. É, olha que fofinho. Muito lindo, Bob. Mas olha só, eu vou começar a ler o e-mail aqui. Olha as caveiras mexicanas. Mas olha, pra eu ler o e-mail, Bob. As caveiras mexicanas, cara. Você tem que deixar o like, então deixa o like agora, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E coloca nos comentários se você gosta de Halloween. O que você tá mais gostando nesse Halloween do jogo PKX? Ô, Gossip! Será que a Gossip vai vir aqui me ajudar a ler isso tudo? Gossip, menina, vem aqui pra gente ler junto. Ativando, a partir de agora, o modo Gossip Girl. Então, deixa o seu like e se inscreve no canal. Dia de los muertos. Olá, TBFX! Chegou a semana mais colorida e cheia de alegria do Halloween do PKXD. É hora de celebrar o dia de los muertos. Nesta tradição, as pessoas fazem uma grande festa com música, danças e muitas cores. É uma maneira de mostrar que quem amamos continua sempre presente em nossos corações. Ai, que lindo, gente! Ai, caiu uma lágrima agora aqui. Muito lindo, né? Ai, adorei. Fiquei emocionada. Vocês ficaram? Coloca nos comentários. Se você tem alguém do outro lado, lá no céu, olhando por você... Ai, bota uma estrelinha nos comentários. Ai, André, tu falou do outro lado, eu pensei que não dá para aí. Eu não sei o que é escrito, gente. Não, Bob. Eu achei lindo, olha só. Vou repetir. O que é o dia de los muertos é o dia de los muertos é o dia de los muertos. Então, você aí, se inscreve no canal, deixa o seu like para você não perder nada, ativa o sininho do YouTube, porque a gente vai fazer uma live da festa de los muertos. Pronto, já falei e vai ter essa festa incrível com boas lembranças. Quero ver todo mundo com astral lá no alto. Falando em música, pera, não vou falar sobre isso ainda. Gente, Gospiguel já começou aqui no negócio do e-mail falando de música, não querendo falar de música. Então, parece que ainda vamos ter mais um spoiler de Halloween na semana que vem. Eu vou continuar lendo aqui. Estou com roupa de... As cores e a alegria do dia de los muertos chegaram ao PKXD em grande estilo. Prepare-se para brilhar com roupas super coloridas e estampas incríveis. Com esses novos looks, você vai estar pronto para celebrar com toda a energia dessa tradição. Boa, dona Gospia! Então, vamos continuar. Um companheiro festeiro. Temos um novo amigo chegando para a festa. Conheça a calaveira. Sim, calaveira. É a calaveira de calabreja. A calaveira, uma pequena caveirinha mexicana que está chegando no nosso universo. Ela começa com uma simpática caveira. Olha lá, vamos ver. Ela começa com uma simpática caveira, mas conforme ela evolui, ela se transforma em um verdadeiro astro do dia de los muertos. Com um sombreiro estiloso e violão. Bom, se você está ligado aí no jogo, se liga no jogo. Eu vou fazer uma pergunta. Quero ver todo mundo colocando nos comentários. Qual é o nome do filme? Uau! Eu lembrei de algo aqui. Eu quero ver se todo mundo está lembrando também. Uma surpresa de arrepiar. Sabe aqueles compênios incríveis que estavam atrelados ao passe do evento de Halloween? Agora eles estarão na loja. Como é que é? Eles estarão na loja separadamente também. Se você estava de olho neles, mas não conseguiu o passe, não se preocupa. Essas criaturinhas assustadoras e super divertidas agora podem ser suas para acompanhar você em cada aventura assustadora. Uau! Mas, gente, eu acho tão bonitinho esses compênios que eu não fico nem preocupada assim, nem assustada. Peraí, Bob, tem mais um aviso aqui desse lado. Lembrei-te sobre a competição caça-fantasmas. Atenção, atenção! Caçadores de fantasmas! Oh, meu Deus! Atenção, atenção! Caçadores de fantasmas! A hora de provar suas habilidades chegou. Lembre-se, todos vocês até o dia 29 do 10, ou seja, 29 de outubro, têm que coletar o máximo de fantasminhas que conseguirem no PKXD. Os top 5 caçadores de fantasmas do nosso universo vão não apenas aparecer em nosso Instagram no dia 30 de outubro, mas também receber mil gemas! Oh, meu Deus! Mil gemas! Se eu fosse vocês, já começaria a capturar agora, porque a competição está acirrada. Será que você consegue entrar para o ranking mais aterrorizante do Halloween? Só tem um jeito de descobrir! X-O-X-O, gospel girl! Eu amo esse som! Gente, gospel, muito obrigada! Todo mundo mandando um coraçãozinho, porque toda segunda-feira é dia de spoiler aqui no canal TBFX. Então, todo mundo mandando muito coraçãozinho nos comentários, coraçãozinho azul! E eu vou fazer uma pergunta especial para todos vocês. Eu quero saber quem já está apoiando o canal TBFX dentro do jogo PKXD. Apoie, gente, pessoal! É só colocar TBFX, apoie um creator dentro da loja e você vai estar ajudando muito o nosso trabalho aqui desse lado. É ou não é, Bobzilla? Sim, cara, eu adorei! Então, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final! Amamos vocês e eu amo mais!